Aquela brita espalhada no viaduto no fim do Eixão Sul derrubou muitos motociclistas, fez alguns carros rodarem e hoje pela manhã ainda havia um pouquinho de brita por lá. Vamos ver. No asfalto, uma calota. No gramado, a marca do carro desgovernado que por pouco não bateu no poço. Foi ontem. Motoristas perderam o controle na curva que liga a EPGU ao fim do Eixão, por causa da brita espalhada na pisca. Estes dois carros rodaram na curva, por sorte os que viam atrás conseguiram frear. Motociclistas também perderam a direção. Este deslizou pelo asfalto. O casal foi parar na grama. Tiveram ferimentos leves. Ayrton também se machucou. Caí, tive prejuízo, não vou poder trabalhar, estou com o meu dia todo prejudicado por conta disso. Uma bobeira do governo, uma bobeira dessa prestadora de serviço que não fez a sua parte. Ontem à tarde, o departamento de estradas de rodagem colocou placas e cones alertando para o perigo e tentou limpar a pista. Mas hoje, parte da brita estava de volta ao asfalto, por causa da chuva da madrugada. A telespectadora Viviane Mello nos enviou um e-mail em que aponta um outro lugar com problema semelhante. É aqui, perto do viaduto da EPGU com a Via Épia, que também está em obras. De acordo com ela, quando chove, essa brita vai parar no meio da pista. E foi ali que ela quase sofreu um acidente. Assim como ela, outras pessoas. Um encarregado da obra, que não quis gravar entrevista, contou que há poucos dias um carro capotou no local. Esses funcionários do serviço de limpeza pública também se dizem cansados de ver situações de risco. E com esse tempo, torna mais perigoso ainda. Essa brita solta no asfalto é um perigo para a gente. Não só para a gente, mas até para os próprios motoristas. E agora a gente cobra uma solução desses problemas do diretor-geral do DR, Luiz Carlos Tanezini. Diretor, não seria o caso de retirar essas britas da lateral da pista, já que vem a chuva, ela volta para o meio da pista e limpar só não resolve, parece. É, seria o caso de se retirar realmente a brita todos os dias que chovesse, todos os momentos, para se evitar qualquer derrapagem. Mas o que nós constatamos ontem, está dando um retorno aqui, naquele episódio da alça de acesso ao Eixão, é que a causa das derrapagens das motocicletas e dos carros não foi o derramamento de brita, e sim o derramamento de óleo diesel proveniente de ônibus e caminhões, na madrugada, que acabou provocando aquelas derrapagens. Mas a gente viu ali um outro local também com brita e uma telespectadora dizendo que quase sofreu um acidente. Sim, o local a que você se refere é uma obra que está sendo feita ao lado do Parque Shopping, que não é de jurisdição nossa, com a chuva o material é carregado para a rodovia, e o DR então é vítima do carreamento desse material, não é material proveniente da nossa obra. O que o DR vai fazer no sentido de tentar resolver essa situação? Vai ser aberto um processo para ver se houve erro por parte da construtora? Não, sobre o episódio de ontem da IPGU, o governador Arruda me determinou a abertura de uma sindicância para apuração de responsabilidades. Nessa madrugada, fomos fazer a lavagem do local e verificamos que houve realmente o derramamento de óleo diesel. Vamos agora apurar se foi somente o óleo diesel ou se foi uma mistura do óleo diesel e da brita. Pelo que eu constatei ontem, nas três faixas, as derrapagens ocorreram nas faixas externas e com motoristas com a velocidade acima do local. Agora, diretor, rapidamente, só para informar a população, quem sofreu algum dano, como a gente viu na reportagem, pode procurar o DR? É passível de indenização? Com certeza. Beleza. Eventuais prejudicados deverão protocolar no departamento de estrada de rodagem. Suas reivindicações serão analisadas. Caso constate a veracidade e a real necessidade, serão ressacidos. Obrigado pela entrevista. E olha só, Alexandre Liliane, só para a gente mostrar, do outro lado da pista ali, também tem brita aqui na linha verde. O motorista deve ter atenção para evitar qualquer acidente. Voltamos ao estúdio. Pois é, é bom avisar para as pessoas que nas curvas, ônibus e caminhões podem estar sem a tampa do tanque de diesel e derramar mesmo. Tem que ficar de olho na pista.